E aí E aí fica tranquilo que vai dar tudo certo Pra quem que você tocou essa bola seu filho da puta Vai, vai, vai E aí E aí Peraí meu irmão Ele cai sozinho esse filho lá da puta do caralho Agora segura que você iniciou a guerra seu filho da puta Eu não sei marcar mais, mano, essa porra Corre vagabundo, corre vagabundo O bicho é bom mesmo, porra, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça É gol nosso, é gol nosso, dá pressão, dá pressão, time Eu vou cair Porra a bola no seu pé aí, filha da puta Meu patinho, meu patinho, tomou uma aula de bola Que marcação patética, vai tomar no cu, cara Enquanto a bola não sai, a zaga vira um bando de retardado É gol, bola Porra, esse bagulho que ele tem de agarrar, que não agarra minha pica Filho da puta que nem cafetão, porra, ele dá pancada mesmo É descarado, o roubo é descarado Olha o louco juiz comprado dos infernos Dá licença pro cara cruzar Achou ruim? Pega eu, pega no meu pinto Bora, Bill Não vai dar Chupa, seu merda Golaço Pelo amor de Deus, goleiro Uma bola dessa Pô, dá uma vontade de chorar mesmo, juro por Deus Tranquilo, fica tranquilo Deixa eu só, quero só jogar, hein Olha o cara vindo aí, caralho Meu irmão, o negócio é a gente quebrar alguém aqui, velho Tem que matar o cara Sou eu que tô na parada, não você Cala a boca aí Mamapomba do caralho É, apanhar feito um ladrão, ele dá só pancada seca, meu irmão Vai tomar no cu Eu Fica tranquilo, fica tranquilo aí, que esse cara é juvenil aí, né Tranquilo, fica tranquilo Ah, tô tranquilo, tô tranquilo, porra Pega a bola Tira essa porra daí, pelo amor de Deus Vira a bola, calango Calma, calma, calma Que tem jogo aí, né Ainda tem jogo, ainda tem jogo Ih, que goleiro da porra pra se arrombar, meu irmão Que jogo, filho da puta, cara Que bom, ridículo, mano Meu irmão, o cara não tá deixando eu jogar, não, porra Quem tá jogando é ele só Parece que ele comprou dois jogos, meio dele Feel the drama Just feel the fucking drama, bitch Ó, pra isso, velho, peraí, eu tô me sentindo oprimido aqui Vai, é só, é só um chute, amor É só um chute, amor É só um chute, amor É um ataque fã de cu Que ninguém espera É, ele vai ganhar, pô Ele vai ganhar porque ele é buceta Ele é do caralho Não acredito, velho Ah, mano, a zaga para, velho A zaga para, velho Filho da puta Dois gols bosta, cara Dois gols bosta pra virar o jogo Toma, filha da puta Toma, filho da puta Vai, caralho Segura o jogo agora, rapá Cadê os caras falando porcaria no chat agora? Tô bem demais, hein? Tô bem demais, classificado, jogador Ah, como é boas voltas que o mundo dá